Apesar do programa Gama da AIM ter acabado, um novo experimento que não conhecíamos já estava em progresso. De acordo com os dados que vocês reuniram, a AIM está tentando recriar o processo que deu origem ao Abomination em larga escala. Aqui estão as coordenadas do laboratório que está desenvolvendo o processo. Este laboratório se especializa apenas em experimentos Gama. O Abomination foi o protótipo mais bem sucedido. É melhor entrar lá. Temos companhia. Então este é o laboratório? Sim. E a AIM enviou um grande contingente de segurança para protegê-lo. Hora de acabar com ele! AIM enviou uma marca de vida! Vamos juntos! O que é isso? Você precisa pegar o trem hipercircuito da AIM. Para onde? Uma cidade mineradora distante chamada Venture Ridge em Wyoming. Jarvis, o que é isso? Estou fazendo uma ligação com a comunicação policial. Estamos rastreando três grupos de civis presos no centro. Ainda há pessoas no estacionamento. Não é seguro sair. Não! A AIM já começou o experimento. Ah, não. Eles estão por toda parte. Vá para a fronteira da cidade. Aqueles oficiais da polícia precisam de ajuda. Eles podem estar lutando contra monstros Gama. Minha nossa! É o Hulk! Foi só um susto. Você consegue! Socorro! A gente precisa de ajuda! Nada de monstros Gama. Só os caras da AIM. Acaba com eles, Hulk! Na sua direção! Toque de recolher! Não olhem direto para o peixe! Obrigado! E aí? Não olhem direto para o peixe! Obrigado escuro, pessoal! Obrigado! Os clássicos são os melhores. Os clássicos são os melhores. Podemos contar com o Hulk? Aquela máquina deve ser um novo processo de transformação gama da A&M. Hora de esmagar! A máquina em questão está soltando um gás gama tóxico no ar por toda a cidade. Se não matar quando inalado, pode causar uma mutação na vítima, transformando-a em uma criatura movida a gama. Para desativar a máquina e liberar mais radiação gama no ar, precisarei estar perto do dispositivo sem interferências da A&M. Fique perto da máquina e mantenha as forças da A&M longe do alcance. A&M, vamos conseguir! A&M, vamos conseguir! Tchau. Estou dentro dos sistemas da máquina, mas você precisa manter a AM longe do alcance ou eles interromperão meu processo. Já vi tudo bem. Fazer as medidas de segurança iniciais da máquina. Fique por perto. Presente pra você! Os ancestrais. Fazer as medidas de segurança. Há problemas aqui. Quase lá. Avante! O inimigo abatido. Perder não é uma opção, gente. Não deve ligar! Adia! Que qué vai ser! Oi, já já está confiração! Que aqui? O ar está começando a ficar limpo. Jarvis, pode evitar a polícia para iniciar o processo de evacuação? Claro, Sr. Itakam. A A&M enviou uma equipe de elite para instalar um dispositivo de radiação gama adicional. A polícia vai evacuar as pessoas a qualquer momento. O quê? Você tem que impedir eles! Esses não são os capangas de sempre. Este é um projeto de alto nível na hierarquia da A&M. Eles investiram muitos recursos para protegê-lo. Acaba com eles, Hulk! A A&M. 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 Fiquem aqui. Ali, o elevador! Vamos recuperar esses caras. Conseguimos. Se não der para resolver do jeito pacífico, vai ser da força bruta. Ah, não! É o Abomination! Ele está aqui! Não, não! Chegamos tarde demais! Ainda tem tempo. Ok, eu não sei o que está acontecendo, mas você tem que acabar com isso para o Bruce. Ele se sente culpado por ter deixado a Monica participar da pesquisa Gama. É por isso que ele é tão duro com você. Olha só ele. Ele quer transformar todo mundo em um Gumbi Gama. Você tem que impedir ele. Ele é doido, Hulk. Não escuta o que ele diz. Desenho para você! Avengers! O fraco e estúpido Banner. Acredita que não deveria ter marido? Nossa, meu amigo! Onde é um Deus assim? É uma periga de proteção. Escolar o que foi ser de um grupo exílio. Tem que aprender você! Faz só! Escolha! Não esqueça de ir! Não esqueça de se ir. É uma periga de proteção. Não esqueça de se ir. Não esqueça de se ir. Calma com isso! Um 10! Valeu. Você é sombro da morte, idiota! Mas eu... Imagine que coisas sem pena poderiam realizar! Ele é doido, Hulk! Não me expulsa o que ele disse! Vamos! Esse golpe foi poderoso. Tá tudo bem agora. Tô com dificuldades daqui. Apenas ao trabalho, sou horror. Basta! Essa cidade só servia para pegar em humanos munitivos. Agora, vai ser a origem de um exército. Vai ser a origem de um exército. Vai ser a origem de um exército. O grandão caiu! O capitão se foi! É difícil aqui, pessoal! É seu dia de sorte! Preciso de ajuda aqui! Obrigado pela ajuda. Obrigado por assistir! 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 Eu tenho ótimas notícias! Dá pra ver quais... O Jarvis olhou os e-mails da AIM sobre o programa de radiação gama. Ele foi encerrado. Isso é uma boa notícia, não é? É, sim. Eu só não queria que tivesse chegado a esse ponto. Você não sabia o que a Mônica ia fazer. Achei que ela queria aprender com os meus erros. Na verdade, ela só queria aperfeiçoar tudo. Mas não vai mais. Não. Não vai mais. Isso é graças a você e ao Hulk. O povo daquela cidade está livre da AIM como qualquer outra cidade pra onde eles fossem. Isso é uma das poucas coisas que eu e o Grandão temos em comum. Hã? Não queremos que o que aconteça com a gente aconteça com mais ninguém. E não vai acontecer mais. Exatamente.